Seja muito bem-vindo, esse é meu coração saudável. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre bloqueio do ramo esquerdo induzido pelo esforço. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o melhor lugar para a gente conversar é lá pelo Instagram, arroba Bruno Colontoni. Então eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, arroba Bruno Colontoni, vou deixar aqui. Também vou deixar para vocês o contato do nosso programa multiprofissional de mudança de estilo de vida, de reabilitação cardiometabólica, que é a RioPro. Então muito do que eu falo aqui sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, na realidade a gente faz na RioPro. Então se você quer mais informação, você vai conseguir por ali. Vamos falar então sobre bloqueio do ramo esquerdo. O que me inspirou a trazer esse vídeo, aliás os vídeos que eu trago para vocês são todos inspirados nos meus pacientes, em conversas com os meus pacientes, quando eu vejo a ansiedade de algum paciente, eu percebo que aquela pergunta clínica faz diferença para você aqui na internet. Então eu vou te dar um exemplo. O paciente começou a fazer teste ergométrico, começou a fazer lá a esteira dele. Aí aparece um bloqueio do ramo esquerdo. Então aparece um novo bloqueio do coração, aparece ali uma alteração cardíaca, e aí aquele teste ergométrico é laudado como alterado. Presta atenção no que eu estou te falando. Ele é laudado como alterado, e não como positivo para a isquemia. Tudo bem? É diferente e eu já vou detalhar isso. Então, a pessoa pega e vai procurar no Google, bloqueio do ramo esquerdo. E vai aparecer, gente, um monte de bloqueio. Um monte de tipo de bloqueio diferente. E mesmo o bloqueio de ramo esquerdo não é tudo igual. Então isso dá um nó na cabeça do paciente, e pode ser um fator de ansiedade, que vai tirar a qualidade de vida do paciente, e vai fazer com que esse paciente entre em um processo de sofrimento. Então deixa eu falar para você antes de qualquer coisa. Quando surge bloqueio de ramo esquerdo no teste ergométrico, a mensagem que vem para o médico que interpreta é eu não consigo ter uma interpretação adequada desse teste ergométrico. Então eu não consigo falar se ele é positivo ou se ele é negativo, porque surgiu um bloqueio de ramo esquerdo. Ele muda completamente a morfologia do eletrocardiograma. Ele altera o desenho do eletrocardiograma. E aí vira um fator que eu não tenho como concluir nada. Então, quando surge isso, caso a pergunta que motiva o clínico a fazer aquele teste ergométrico, seja, se tem ou não isquemia, que seria a falha no fluxo de sangue do coração, em última análise, a forma mais comum seria os entupimentos das coronárias, o bloqueio de ramo esquerdo não significa que tem entupimento das coronárias. Mas ele também não significa que não tem. A mensagem que vem é esse exame não pode ser usado para fins de conclusão diagnóstica. E aí eu tenho que prosseguir o meu raciocínio com outros tipos de exames que vão permitir que eu construa meu raciocínio clínico. Então, se você teve um teste ergométrico com o bloqueio do ramo esquerdo, saiba primeiro que isso não significa nada nem para um lado e nem para o outro, e que você precisa aprofundar o diagnóstico. Bruno, mas o que está acontecendo comigo então que surge esse bloqueio de ramo esquerdo? Via de regra, se porventura você fez os exames e não deu nada, entenda que o que aconteceu foi que quando vai aumentando a frequência cardíaca, eventualmente, o estímulo exagerado das células, do nosso sistema de condução do coração, que é o que permite o eletrocardiograma até que ele desenhe, ele pega aquelas células no período que a gente chama de refratário. Ou seja, a célula não tem condições, porque ela ainda não se recuperou de um batimento, a transmitir o estímulo elétrico à frente. Isso não significa doença, isso não significa problema, isso não significa nada. Isso só significa que eu não consigo tirar as devidas conclusões a partir daquele teste ergométrico. Meu objetivo é trazer para você um momento de calma, de paciência, para você poder ajudar, a se ajudar, na verdade, né? E o que eu tenho para dizer de mais importante nisso tudo é que o que mais faz diferença é você ter um médico que você confie para chamar de seu, para poder ter esse tipo de papo, para que você possa se sentir confiante e tranquilo. E, óbvio, ele vai pedir os devidos exames, de acordo com as suas características, de acordo com aquilo que ele tem disponível no recurso, no sistema onde ele está inserido. Dá para entender que, por exemplo, o SUS tem uma característica, o outro lado tem outra característica. Então, no lugar onde você tem mais recursos, você consegue pedir mais exames. No lugar onde você tem menos recursos, você pode pedir menos exames. mas o teu médico vai fazer o melhor dentro daquilo que ele tem nas mãos. O mensagem que eu preciso trazer para vocês é não se desespere. Uma coisa por vez, a gente vai com calma, a gente vai tocando o barco e a gente vai resolvendo isso de uma maneira calma, parcimoniosa. Bloqueio de rama esquerdo induzido pelo esforço no teste ergométrico, a gente chama de bloqueio de rama esquerdo frequência dependente. Então, ele não é um marcador de doença estabelecida. Ele é só uma forma da gente analisar clinicamente o nosso paciente. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, que isso faça sentido para você e a gente vai conversando. Deixe os comentários. Eu sei que os vídeos estão um pouquinho mais raros, a gente está em uma fase meio corrida, mas deixe nos comentários o que você gostaria de ver no nosso canal. Outra coisa importante, deixe a sua inscrição e o seu like, compartilhe o vídeo, vamos tocar essa informação para a gente, você me ajuda demais. Beleza, pessoal? Um forte abraço para você. e aí Obrigado.